Esse cara é a raiz sempre foda hoje, viu Léo? E aí galera, vira um fish, Gondi! E aí galera, 4 horas, 5 e... Agora são 5 e meia da manhã, a gente vai bater um pescado no barco Ver qual os peixes que vai dar certo aí, entrar hoje na artificial Fazendo um gig aí também, pra gente poder fazer essa pescaria aí O Léozinho aqui vai participar também da nossa pescaria aí Acho que é um matador cheirinho Vamos lá cheirinho Chega aí! A hora! A hora do dia que eu participo Aí galera, essa hora aí a gente tava botando as bagagens no barco Pra poder ter acesso à lancha Pegar o material do dia em festa e tudo O dia tava muito bonito aí Decidi filmar Incrível como a água fica parada, né? De manhã é muito cedo Aí tem essa escadazinha aí lá no porto Exatamente! Aí galera! Éee, menino! Só os luminosos! Aí o materialzinho de pesca As varas Não sei pra que eu levei tudo isso Aí o pessoal pegou o melhor lugar Aí as sardinhas O pessoal pega muito com sardinha lá Aí o pessoal começou a chegar Chegou uma hora aqui na Um ponto de pesca E Essa cara que eu fiz Eu tava passando mal já nessa hora Tava Marolando já Tá muito agitado aí Mas Tá bonito demais Vou mostrar aqui pra vocês ver Galera O conselho que eu dou Vocês tem que tomar um dramim Antes de ir pro mar Porque eu não tomei E acabei vomitando demais Nessa pescaria aí Acabei aproveitando muito pouco Dela Aí infelizmente não pude fazer uns filmagens Zona bacana mesmo Da hora da pescaria Da hora que tava Que a galera tava pegando aí Essa parte principalmente aí Que o pessoal tava lá atrás Com a sardinha Era direto Direto batendo Deu um peixe Deu muito parvo Deu muita guaiuba Serra Deu uma quantidade boa De peixe variado É tanto que o pessoal No mínimo Encheu um balde Daquele Escalão de 50 De 20 litros Se eu não me engano Foi muito top mesmo A pescaria Recomendo Quem tiver uma oportunidade De pegar uma pescaria Dessa faça Você vai ver Que é muito diferente Mesmo do que Pescar Assim Em paredão Pessoal Fiquei muito feliz Com bastante Like que deram Nos vídeos aí Bastante visualizações Eu sei que tem uma galera Que acompanha o canal Fiquei um tempo Sem postar vídeo É porque eu prezo Pela qualidade De imagem E você tem que ter Um computador muito bom Pra estar ocupando O vídeo no YouTube Logo logo Eu tô voltando aí Pro YouTube Postando meus materiais Certo E aí fica o resultado Dessa pescaria Nesse dia aí Do meu amigo Léo Agradeço aí Você pela visualização Assistindo esse vídeo Até aqui Não se esquece De se inscrever No canal Compartilhar Dar o like Tamo junto galera É nóis Iron Fischer